A sua expectativa para Flamengo e Vasco, valendo uma vaga para as semifinais do Brasileiro de 1983. A saída é do Vasco, a autorização é de José Roberto Raid. Aí ele chama Roberto, fala com o Roberto, capitão do time do Vasco. E aí nós temos um minuto de silêncio. E este minuto de silêncio, respeitando a morte de J.B. Scalp, um repórter fotográfico. E começa o jogo do Maracanã. Primeira tentativa do Vasco pela direita. E a primeira falta na entrada de Júlio César do Flamengo. Vasco insistindo com o Eloy. Leva a marcação de Moser. Tentativa de Hernani pela direita e em cima dele Júnior. Ele vai, tira o cruzamento, mas bate direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Flamengo. O goleiro Raul. Para a sua primeira reposição de bola neste jogo. Partida que começou com 10 minutos de atraso. Vamos para o primeiro minuto de jogo no Maracanã. Sobe Orlando, devolve de cabeça. Batinela Eloy. Tentativa de Hernani com o Júnior. Corta Vitor. Aí insistindo o Vasco com o Giovani. Veio por trás. O Hélder cometeu a falta. Enquanto a bola é atirada longe. A primeira advertência do jogo. Aí o José Roberto Reit. Muito rígido, como sempre, no que se respeita à disciplina. Já deu ali uma dura no Júlio César. Roberto tenta ajeitar. Abre o espaço para Giovani. Vem Leandro. Disputa a bola. Chance de Roberto. Mozart tira da área. O Vático insiste. Júlio César bate para frente. Celso. Aí a marcação de José Leandro. Serpa do impedimento do Roberto. Que vinha voltando e estava realmente impedido. Vai tentar armar a sua primeira jogada ofensiva ao Flamengo. Já há dois minutos deste primeiro tempo. Começa com o Moser. Recebe o Júnior. Lançamento à frente. Pradilho tenta o contato com o Zico. Bate muito forte na bola. Fica com ela, Serginho. Eloy de lado com Giovani. Marquinhos tem Gilberto fugindo pela esquerda. A proteção do Marquinhos. O Vitor dando duro em cima dele e cometendo a falta. Serginho com Gilberto. A sua frente, Vitor. Ele volta outra vez, Serginho. Este é Celso. Aí o Flamengo não marca. Dá espaço para a saída de Celso. Bola enfiada à frente com o Giovani. Chega Leandro. Corta na boa. O Flamengo finalmente vai se armar no ataque com o Zico. Júlio César recebe pelo meio. Tem Júnior. Primeiro Adilho. Depois Júnior. Sai da marcação do primeiro. E a falta marcada de Hernani em cima de Júnior. Na marcação de José Roberto Reit. O Hernani reclamou muito. Altasar e Adilho. Aí Zico. Dois na marcação em cima dele. E falta de Júnior em cima de Eloy. Durante os treinos dessa semana. Uma determinação do técnico Antônio Lopes. Evitar faltas na entrada da grande área. Porque o Vasco sabe que Zico. Dali é meio gol. Orlando. Serginho. A inversão pela esquerda para a tentativa de subida de Gilberto. A frente dele, Helder. Fica difícil. Começa de novo com Celso. Orlando deixa com o Giovani. E outra falta marcada a favor do Vasco. O Marcio Guedes parece que como já se esperava. E como você dizia. Muita gente no meio campo. O jogo começa enrolado. É inteiramente previsível. Não ser o Vasco que tem mais iniciativa de ataque. Porque está buscando resultado. Mas fica difícil jogar. Se não houver muitos deslocamentos para as extremas. E muita mobilidade. Porque é todo mundo no meio campo. Muita gente com a preocupação de marcar. Fica até difícil. Você visualizar taticamente. Uma partida tão embolada como essa. Talvez com o decorrer do tempo. As coisas se tornem um pouquinho mais ofensivas. E descontraídas. Lá vai o Galvão pela direita. Marcação de Júnior. Vem duro. Vai bem na bola Júnior. Bota para fora. Impressa o Vasco. Precisa da vitória. Bola de Hernani. Sai de Júlio César. Na sua frente Júnior. Vai bem na bola Júnior. Toma dele. Trabalha com Júlio César. Falta de Hernani. Aí o Vitor. Lançamento para Leandro. Outra vez no meio. Começa a jogada com o Vitor. Júlio César encosta. Recebe. Tem dificuldades no domínio. Gira para Júnior. Passamos dos cinco minutos. Neste primeiro tempo. Não é bom. Lançamento de Júnior. Lateral para o Vasco. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Vasco se arma com Giovani. Daí para Gilberto. Outra vez Giovani. Tem espaço para o trabalho. Enfia de novo com Gilberto. Vem Marinho. Bate para frente. Baltazar tenta Zico. A bola é muito forte. Chega Galvão. Este Hernani. Outra vez trabalhando com o lateral Galvão. Que vai no apoio. Faz boa abertura para Hernani. Pela direita. Ele tem espaço para o cruzamento. Moser não acha nada. Mas Marinho corta. Aí Júlio César. Zico. Parte atrás dele. Orlando. Girou de um lado para o outro. Zico. Orlando bateu na bola e botou para fora. O torcedor do Vasco. Júnior. Zico. O toque marcado por José Roberto Reit. Seis minutos e quarenta neste primeiro tempo. Zero a zero. Moser. Vai se adiantando o Flamengo. A abertura é para Leandro. Força muito pela direita. Leandro corre. Vai chegar na boa. Faz a finta. Linha de fundo. Caprichou no cruzamento. Sobe Zico. Bate de cabeça. Passou à frente de Baltazar. Aí a saída de Marquinho para Gilberto. O Flamengo aperta com o Helder. Gilberto de novo e falta de Baltazar. O Flamengo, Márcio, demorou para chegar. Mas quando chegou, chegou levando o perigo. E aí a galera já começa a festa do Maracanã. É, enquanto você vê o replay, pode notar que foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu abrir o jogo. Jogar com inteligência. E quase aproveitando aí o talento do Zico para a conclusão. Mas o Vasco ainda está um pouco mais rápido. E tem o Hernandes se deslocando muito bem. E também tentando fugir o jogo tumultuado pelo menos. A partida começa a melhorar um pouquinho. Aí o Roberto veio buscar o jogo. Brigou muito com o Marinho, com o Baltazar. E levou vantagem no lateral para o Vasco. Aí o Baltazar. Centroavante do Flamengo. Domina Serginho. A enfiada de bola para a Eloy. Ele e a marcação de Vitor. Vai duro, Vitor. Veio por baixo. Achou as pernas de Eloy. E a falta está marcada. O Vitor fez cara de quem não entendeu. E a repetição da falta de Vitor em cima do Eloy. Cobrança que leva perigo contra o Flamengo. Aos 8 minutos e 20 segundos deste primeiro tempo. Movimentação de Gilberto. Bateu fechado. Sai o Raul. Bateu bem na bola. Sobra do Flamengo. Parte pelo meio Zico. Giovani em cima dele. Vai levando vantagem. Zico foi puxado. Derrubado. Atropelado pelo Giovani. Aí a falta que ainda não foi cobrada. E o Roberto fica conversando com o Wright. Vai voltar a cobrança de novo. É, o Zé Roberto podia fazer suas advertências sem parar. Tanto espetáculo, né? É muito tempo sem bola. E a preocupação que ele tem, toma conta do jogo logo no início. Aí vem o Flamengo com o Vitor. Baltazar encostou, pediu. O lançamento é para Zico. É muito forte a saída fácil de Mazaropi. Com as mãos ele trabalha pela esquerda para Gilberto. Fica meio sem saída. A enfiada de bola na frente para Eloy é muito forte. É só lateral para o Flamengo. 9h40, primeiro tempo 0x0. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Anílio forçou bem pela esquerda. O domínio é de Júnior. Zico parte à frente pedindo bola. Enfiada é para Helder. Na tentativa do lance a Baltazar, o Flamengo recebe a falta a seu favor. E aí o Zico vai chegando para ajeitar com carinho. O que evidentemente traz preocupação ao Mazaropi, como você vê aí. 10 minutos e 20. Giovani orienta a barreira. Roberto também. Está muito longe para uma cobrança direta, mas sempre é o Zico. 10h40, vai Zico para a cobrança. A barreira está próxima à bola. Ele arriscou, bateu forte. Mazaropi pegou. Pegou meio no ombro, meio esquisito, porque a bola bateu no chão e subiu muito. Repare a repetição do lance. É uma partida muito boa para que o Zico de um lado e o Roberto do outro tentem o chute de média e longa distância e cobrança de falta também. Partida boa com o Hernani, o Helder, tentando o deslocamento para as extremas e lançamentos rápidos para suprir a ausência de extremas. Aí a saída do Vasco. Vai com o Celso. Como sempre, Serginho vindo buscar. Deixa com Orlando o fumaça. 11h20. De novo o Celso. Tenta forçar com o Gilberto. Chega bem, Leandro no corte. Aí o domínio de Marinho. O bom passe à frente para o Zico no mano-a-mano com o Celso. Ele vai encarar a marcação. Parte o Zico. Vem por baixo o Celso. Vem bem na bola e faz o corte. Lateral é para o Flamengo com o Leandro. Ele é obrigado a começar lá atrás de novo com o Marinho. Passe muito forte para o Leandro que não tem domínio. Aí o Zé Guarão Celso. Opção é Giovani. Aí recebendo o Giovani. Trabalho de Galvão. Sai bem da marcação. Baltazar desistiu. Vem o Helder. Está duro nele. Chega Zico. Ele bate de lado para Gilberto. Aí Marquinhos. Leandro toma ali à frente. Mas empurra com o braço esquerdo. A falta está marcada. Você viu. Fisionomia cerrada ali do Antônio Lopes. Meio preocupado. Roberto no ótimo toque à frente. Para Gilberto. Tem a chance do cruzamento. Bate forte para a área. Júnior subiu mais do que Eloy. Aí na tentativa de finalização. O Giovani ele pega muito por baixo e joga longe. 13 minutos. 0 a 0 no primeiro tempo. E quem está aqui no Maracanã assistindo a esse jogo. É o lateral esquerdo Paul Breitner. O alemão que jogou na Copa do Mundo de 74. Ele está aqui justamente para convidar jogadores brasileiros. Para participarem do jogo de despedida dele. Que vai acontecer no dia 31 de maio. E o convidado que a CBF liberou. Foi Zico. Aí Helder. Mais boa abertura para a direita. Para Leandro que vai embora. Aí levando a marcação de Marquinhos. Toma ali à frente Marquinhos. Insiste Leandro. Ótima jogada. Boa saída de Marquinhos. Flamengo quer a bola. Insistiu no lance. Vitor se enroscou com o Eloy. E a bola foi pela linha de lado. É visível que o Flamengo procura. Atacar mais para o setor direito. Para tentar aproveitar a possível ou esperada fragilidade do Gilberto. Que substitui o melhor jogador do Vasco no momento. Que é o Pedrinho. Tanto que o Lopes estava nervoso pedindo ao Gilberto. Um pouco mais de firmeza na marcação. Vitor. Se antecipou bem ao Eloy. Mas bateu para trás. Mesmo assim deu certo. Domina Marinho. Gira o corpo. Gira a bola para frente. Mas dá de graça para Gilberto. Aí vem o Vascão de novo. E o péssimo passe do Gilberto. O Pedrinho que está de fora do jogo de hoje. Por estar cumprindo suspensão automática. Pode ficar de fora do jogo de domingo também. O jogador foi internado hoje pela manhã na Cleanerge. Para tratamento. Está com a perna bastante inchada. E é dúvida do Lopes para o jogo de domingo. Aí o Marinho na movimentação com o Moser. Vem buscar o Júlio César. Flamengo joga com o Júnior. Daí a Júlio César. Dá duro nele Hernani. Dá tão duro que comete a falta. Chegamos a 15 minutos neste primeiro tempo. Cobrança rápida de Júnior. Buscando o Zico. Toque para frente. Quando ele tenta o contato com o Baltazar. A marcação de impedimento por parte de Manuel Serapião Filho. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Aí o Vasco se armando de novo. Giovani. Leandro deu duro em cima de Roberto. Certo a vantagem de Roberto. Depois Eloy. E aí Gilberto. Outro passe mal feito. Moser corta. Domina Adílio. E o Gilberto vem por trás. Atingindo Adílio. Cometendo a falta já cobrada. Bola do Flamengo. Júlio César. Júnior. Dois em cima dele. Baltazar. Júlio César joga errado. E arma o contra-ataque do Vasco. Aí brigar pela bola. Eloy no domínio. Sai bonito do Moser. Vem Moser e comete a falta. Aí o próprio Moser na marcação. Agora do Marquinho. Gira pra trás Hernani. Vem o corte do Flamengo. Baltazar tenta o domínio. Recuperação de Serginho. Fala de Galvão. Aí transa a jogada com Hernani na marcação de Vitor. Faz bem o cruzamento. Raul vai nela e fica com ela. Pede calma. É, nesses 16 minutos a partida vale mais pela garra, pelo coração dos jogadores. Porque tecnicamente muitos erros, muitos passes equivocados. Em parte pelo nervosismo e em parte pela dificuldade de encontrar soluções ofensivas. E aí você viu como passou o pé do Moser. E o Roberto vai pressionar ali a arbitragem do José Roberto Reit. Aí você tem um replay como o Moser tentou achar, achou tudo menos a bola. E o José agora chamou o Moser. Aí o José Roberto Reit pedindo calma. Como disse o Márcio, ele está paralisando demais. Quebrando muito o ritmo do jogo. Vai voltar essa cobrança. Agora sim. O Vasco repete a jogada com Gilberto. Serginho. A enfiada para Roberto e para Eloy. Ainda o domínio de Roberto. Três em cima dele, ele perdeu. Flamengo vai se armando com Zico. Hélder parte pela direita. O lançamento é para ele. Toca no meio com o Baltazar. Faz abertura para a Marinha. A bola bateu no calcanhar do Hélder. Atrapalhou a jogada do Flamengo. E no lançamento o Roberto estava totalmente impedido. Movimentação é de Marinho para o Flamengo. Vamos chegando a 18h30. Gilberto melhor no corte em cima do Zico. Vitor tanto trabalho. Serginho fazendo a recuperação para o Vasco. Aí o Orlando Fumaça. Fica difícil a saída de bola. Celso. Girando para Gilberto. Tem muita gente no meio campo. Giovani. Marquinho. Outra vez Gilberto. Recuando. Começando de novo com o Serginho. Quem vai no combate é Zico. Aí o Marquinho. Dá duro nele, Leandro. E falta do Leandro em cima do Marquinho. Cobrança curta de Serginho para Marquinho. Gilberto. No meio, Giovani. Adianta muito. Corta a Hélder. O Flamengo tem a chance de armar um bom contra-ataque. Cinco do Flamengo contra cinco do Vasco. Toque de bola para Zico. Júnior parte pela esquerda. O lançamento é a Júlio César. O toque de Celso. Chega galvão na cobertura. Só que ele bate muito forte na bola. Não evita a saída pela linha de fundo. É escanteio para o Flamengo pela esquerda. É, e nesse último ataque o Flamengo pela primeira vez usou um bom expediente. Com cinco, seis jogadores saindo em alta velocidade. Tocando bola, fazendo lançamentos primeiro. Aí sim, pode compensar um pouco a falta de extrema e se tornar o jogo mais perigoso. A cobrança era curta para Zico. Não deu certo a volta da bola de Júnior. Faz bem a finta. Outro lindo lance de Júnior. Capricha no cruzamento. Tira da área. Hernani. Júlio César. Olha a bola de novo. O Mazzaropi saiu. Saiu. Pegou bonito. Quando desceu, recebeu a falta. Ô Lopes, quais são os erros do Vasco que estão te irritando aí? Só as descidas do Gilberto, que ele está descendo. Está descendo sem bola e os caras estão aprontando aqui do lado dele. Você não está achando que o jogo está muito congestionado no meio de campo, não, Lopes? Está congestionado, mas nós estamos fazendo a jogada de ponta, principalmente pelo lado direito, onde o Hernani já fez os três cruzamentos. Técnico Antônio Lopes. E outra falta. Neste mundo de gente aí no meio-campo. O Lopes está um pouquinho otimista, né? Em todo caso, a preocupação dele com o Gilberto foi confirmada, era visível aqui. E o Flamengo continua pensando em explorar essa deficiência. Mas o garoto é bom de bola, talvez até com o tempo ele se acalme um pouco no clássico. Aí o Vasco, se armando com o Hernani. Aí buscando a direita, onde o Lopes quer que ele jogue. Trabalha para a Eloy, deixa curta com o Galvão. Hernani, a tentativa de tabela, insiste Galvão. O Flamengo recupera a bola de Adílio. O Zico recebe pelo meio. Ele enxerga demais o jogo, percebeu o Leandro subindo pela direita e lançou. Aí vai o Leandro, adiantou demais, insistiu, veio muito duro no lance o Celso. Ele entrou na bola, mas com o corpo atingiu. Vai receber o cartão amarelo. Com o corpo ele atingiu o Leandro. Você tem no ar o replay da falta. Agora quase todo o time do Vasco pressiona o juiz do Zé Roberto Reit. Aí você vê o bolo de jogadores. Eloy, Roberto, Orlando, Marquinhos em cima do Zé Roberto Reit. E se eu conheço o juiz do Vasco, não é bom negócio forçar a barra assim em cima dele. Bom, o Roberto Galvão está forçando a barra desde o início do jogo. Toda advertência que o Zé Roberto faz a um jogador do Vasco, ele vai pedir satisfações ao juiz. É, a atitude do jogador do Vasco é altamente criticável. Agora, eu realmente não vi falta no lance, não. Achei que a jogada foi ali, mas em todo caso, o Zé Roberto é um bom juiz. Está tentando levar um jogo muito difícil. E não é preciso que a essa altura, tão cedo, o Vasco perca a cabeça. Aí a falta está marcada. E o Flamengo tem a cobrança pela direita do seu ataque. 22 e 30, Mazarop está preocupado. Júnior veio para a cobrança aqui na direita, o Vasco vai armando a sua barreira. Mais de um minuto, paralisação para a cobrança de uma falta, é muita coisa. Flamengo leva seis jogadores para a área. O Marinho fica lá dentro, o Moser vai sair correndo lá de trás. O Moser você não vê aí no quadro. Ele vai entrar correndo lá pela ponta esquerda. Júnior caprichou, taque de cabeça aprensado. Na tentativa de Helder. Aí o domínio de Gilberto. O Júnior entrou duro no Roberto, a falta foi marcada. O Helder visou o Roberto e vai receber cartão. Você tem a repetição da falta. E aí o Vasco já jogando. Uma falta dura de um lado, uma falta dura do outro. Mas pelo menos as torcidas se animaram. E o Zé Roberto marcou outra falta e a vez dos jogadores do Flamengo reclamarem. Se o jogo não se acende, Márcio, por jogadas de gol, pelo menos vai se acendendo aí no meio por uma certa violência. E um muito de irritação dos jogadores com a arbitragem. A palavra certa é essa que você usou. Tá todo mundo irritado, próprio juízo, jogadores. Eu tenho absoluta certeza que é em função desse esquema tático maluco que torna o jogo muito estranho. Tem pressão que os treinadores pro segundo tempo tem que providenciar pelo menos um ponta, pelo menos um, pra esse jogo ficar um pouco mais alegre. O técnico Antônio Lopes mandou o preparador físico Edinho e dá o último recado pro Gilberto. Ou fica atrás ou sai do campo. Aí a tentativa de Baltazar em cima de Orlando. Toma ali a frente Orlando. Sai jogando pela direita. 24 minutos neste primeiro tempo. Ainda 0 a 0. Vasco e Flamengo no Maracanã. Olha o Gilberto aí se enrolando. E recebendo uma bronca do Orlando enquanto o Celso domina. É, mas também não pode entrar um funcionário do Vasco perto do campo e ficar. Pressionando o garoto aí que... Aí piora, né? Aí a condição psicológica dele é que realmente vai ficar muito ruim. É o preparador físico Edinho. Flamengo tenta partir. O toque era paradinho e fora do lance da bola marcada. Falta em cima de Júnior, falta de Serginho. O jogo tá realmente muito complicado ali no meio. Nos treinos durante a semana, Galvão, Carlos Alberto avisou. Se o Vasco tem 5 no meio do campo, eu também vou botar 5 e assim ficam 10. Aí o Flamengo tentando o Júnior. Ótimo toque, Adilho, a chance. Gool! Do Flamengo! Adilho número 8. Aos 25 minutos do primeiro tempo. Na transa bonita. Aí é repetição. O toque certo para Adilho. O toque mais certo ainda para o canto direito. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Na boa, Almengão. Bem, duas observações. Em primeiro lugar, o Vasco estava no momento de tumulto, com jogadores preocupados em reclamar. O próprio preparador físico dando bronca lá no Gilberto. E o Flamengo se aproveitou bem. Ele tá compensando as dificuldades táticas pelo maior brilho individual dos jogadores. E foi um gol de autêntica superioridade técnica e individual. A tentativa era do Vasco. O Flamengo já corta. Aí o Gilberto tenta acalmar o time do Vasco. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Gol de Adilho. Aí enfiada de bola para Eloy. Aí com ele e Moser. Os dois se enrolam no domínio de Moser. Este foi o sexto gol de Adilho nessa taça de ouro. O quadragésimo oitavo do Flamengo. Aí o Flamengo se arma com Adilho. Bate de cabeça, Julio César. De novo Adilho. Bola na esquerda. Aí o domínio de Zico. Aí enfiado outra vez à frente para Adilho. Ele força em cima do Celso e comete a falta. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Vem o Flamengo pelo meio de novo. Vem com Zico. Abertura para Baltazar. Alegre a torcida do Flamengo. Baltazar perde o lance para Marquinhos. Que sai na boa. Sai com Giovani. Roberto domina. Marinho atropela em cima dele. Vai na bola. Leva vantagem ao Flamengo. Aí o Marinho. Passe mal feito. Ele insiste. Tem muita vontade. Giovani. E o Vitor lutando muito. Vai de carrinho em cima do Marquinhos e põe para fora. Aí a torcida do Flamengo. Feliz. Joga por dois empates. O time vence por um a zero. Ela canta alegre nas arquibancadas. Alegre nas arquibancadas. O Roberto Raik paralisa o jogo. Toque de bom do Celso. O jogo visivelmente melhor para o Flamengo nesse momento. O Adilho começa a jogar muito bem. Se deslocando por vários espaços do ataque. O próprio Zico também fazendo valer a sua boa categoria. E o Vasco meio apavorado com esse momento negativo. E agora vão ser divertidos. O Mozer e o Roberto. Estavam trocando agressões aqui no campo do Flamengo. Ali o Leandro. Pede calma. O Roberto por lá. O Zé Roberto manda o Zico sair. O Mozer chega. Aí o Zico vai levando a bola. E a conversa do Zé Roberto é exatamente com o Mozer e com o Roberto. Está muito conversado esse jogo. E os dois saíram vindo e se abraçando. 28 e 30. É, Galvão. Mas por trás desse sorriso todo teve ameaças ali entre os dois. O jogador precisa maneirar um pouco. Porque o Zé Roberto está fazendo tudo até para não expulsar ninguém. Para não estragar o espetáculo, né? Sobrança de Leandro. Aí o Flamengo tenta se armar. Vantagem de Júlio César. Bateu forte, mas bateu para fora. 29 minutos. Primeiro tempo 1 a 0. O Flamengo, gol de Adílio. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Aí vem o Vasco de novo. Gilberto. Marinho comete a falta em cima do Roberto. A cobrança não é aí. Agora está certo o Zé Roberto Reit. É bem mais atrás. O Lopes, esse gol muda os seus planos? Vamos ver. Vamos ver aí. Foi uma bobeira aqui de trás. Uma projeção do Adílio sem bola. Alguém tem que acompanhar. Eles não acompanharam, tomaram. Outra falta agora de Leandro. Ali o Zico. Auxiliando a defesa na marcação. Marquinhos cobrou rápido para Serginho. Vem bola na área. Orlando Fumaça está por lá. Sobe muito mais que ele o Moser. Leva vantagem o Flamengo. Baltazar para Zico. Já parte à frente Baltazar. O toque é para Adílio. Júnior corre, corre muito pela esquerda. A bola é dele. Aí o Baltazar erguendo o braço. O Kernário cruzamento parte. Mazaropi, antes da chegada de Zico, faz boa defesa. É, o Flamengo começa a partir rápido no contra-ataque. Marinho dá duro em cima de Roberto e ganha mais uma. É, e o Vasco tem que avançar. Porque tem desvantagem na tabela. E isso favorece, evidentemente, o contra-ataque do Flamengo. Tem jogadores muito bons em função ofensiva, como é o caso do Adílio e do Zico. O Vasco fica aí sem saber o que fazer, taticamente. Esse gol, realmente, para quem joga contra o empate, fica muito difícil. Aí, mais uma falta neste jogo de muitas faltas. Toque para Hernani. Ele vai avançando bem pelo meio. Tenta o lance individual. Insiste, Hernani. Vem o corte por baixo. Mozart, tomando conta da área, tirou mais uma. Vai insistir. O Vasco perde por um a zero. Bola de Gilberto. Sai da marcação de dois, transa com o Marquinhos. Boa finta em Leandro. Vitor faz o corte e entrada da área. Ainda o Vitor. O Hernani insiste em cima dele. Ele acha o espaço. Só que quando bate, bate torto e joga para fora. Como o time está vencendo por um a zero, a torcida fica satisfeita com tudo. Aplaudiu o erro do Vitor. 31 e 30. Rompeu lá de trás, Vitor. Domínio do Flamengo com o Helder. Forçou com o Zico. Já faz abertura para a Júnior. O Flamengo arma novo contra-ataque. Rapidamente na esquerda, Baltazar. O Júnior ainda é opção por ali. A bola é dele. Dentro do trabalho no meio com o Helder. Faz o domínio. Bota na frente. Insiste. Bate para o gol. Sobra do Adilho. A chance no segundo. Bateu fraco. O Mazzarop pegou. Bala de Roberto e de Marinho. Eloy de novo, Roberto. Primeiro uma falta no Eloy. Depois outra no Roberto. Eloy recebeu de Galvão. Devolve ao lateral direito. Insiste com o Eloy. Outra vez o corte do Flamengo de Vitor. Domina Júnior. Mais uma boa partida. Toca para Adilho. Rompe lá de trás, Celso. Bola rubro-negra com Vitor. Leandro. Com calma, toca pela direita para Zico. Marcado por Giovani. Por entre as pernas de Giovani. A galera gostou. Aí vai o Zico. Transa com Leandro. Passa da bola. Tenta voltar com o Zico. O corte de Marquinhos. E a saída final do Vasco para o Giovani. Que ficou até meio sem jeito. Depois de tomar a bola entre as pernas. Linda jogada de Eloy. Falta muito dura do Vitor. Cartão amarelo nele. E lá vai o Roberto de novo. E preocupação no turno do Vasco. Já que o Eloy passou a semana internado no hospital. Tratando exatamente da perna atingida agora. A repetição da falta dura em cima do Eloy. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Pois é, Márcio Guedes. 33 minutos e 41 a 0. O Flamengo. O jogo vai ficando muito violento ali no meio. É. O jogo violentíssimo. Mas muito bom nessa altura. Muito corrido. O Vitor fez uma falta feia. O Zé Roberto marcou bem o cartão amarelo. E o Roberto tinha nada que reclamar. O Flamengo, visivelmente, melhor. Com quatro jogadores em destaque aí. O Júnior, o Zico, o Adilho e o Hélder. Que em velocidade vão envolvendo o meio campo do Vasco. Mas é uma partida muito nervosa. E o próprio Vasco, mesmo mal nesse momento, a qualquer jogada aí de ataque, pode conseguir alguma coisa. E uma falta violentíssima do Orlando em cima do Zico. E o cartão amarelo para o Orlando. Olha, esse jogo não vai acabar bem. Do jeito que vai, o Zé Roberto, que usando com muita tranquilidade o cartão amarelo, vai ser obrigado a usar o vermelho. Se mais uma falta dessa que você viu, de novo, vier acontecer de um lado ou de outro. É, se ele quisesse agora, podia dar até o cartão vermelho. Eu acho que foi o limite do Zé Roberto, do próprio jogo, essa falta aí. Marcou aí uma separação. Porque se continuar assim, o jogo não vai acabar, vai descambar. Entendeu? E na próxima tem que sair vermelho. Ele está chamando agora os dois capitães, o Zico e o Roberto. Vai conversar com os dois, pedir calma. Exatamente. Você vai acompanhar aí. O Eloy está por ali, ele chamou o Zico lá de um lado, o Roberto do outro. Fez um sinal. Chega. E chega realmente. A do Vitor cabia um vermelho, a do Orlando cabia um vermelho. E agora quem abusar, vai dançar. Vai dançar. É, exatamente. Aquela falta foi o limite, que não dá mais. Aí Gilberto na marcação. Celso fazendo o toque à frente outra vez. Gilberto deixa com o Marquinhos. Marinho chega bem, tomando a frente de Roberto. Roberto deu duro nele. O Zé Roberto diz que não houve nada, é só lateral para o Vasco. 35 e 40 neste primeiro tempo, 1 a 0, Flamengo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Tentativa era do Hernani, a falta foi do Adílio. Ele cobrou com tanta pressa que cobrou mal. Mesmo assim, o Vartos se arma com o Serginho. E outra falta do Adílio. Poucas vezes vi tanta falta num primeiro tempo de jogo. Aí o Orlando fica assustado com dois na marcação. Sai jogando para Galvão. Aí o Eloy ficou inteiramente livre e pela direita pode levar o Vasco com perigo. Entrou na área, por baixo, toque esperto do Júnior cedendo o escanteio. 36 e 30, o jogo fica bom. E o Lopes pediu que o Celso vá para a área para tentar a bola pelo alto. E o Marquinhos vai para a cobrança e o Celso está na área obedecendo o Antônio Lopes. Recebe a marcação do Marinho. Raul sai do gol, bate na bola, bate errado, mas recebeu a falta. Aí o Flamengo vai aproveitar para acalmar um pouquinho. Toda a experiência aí dos 39 anos do Raul. Mais de 20 anos de futebol. Valoriza o que tem direito na cobrança desta falta. O Raul, inclusive, que já marcou data para abandonar o futebol. Ele abandona no final do ano aos 39 anos. O que é uma pena, né? Um grande goleiro na história do futebol brasileiro. E do jeito que está, de reflexo, de condicionamento físico, tinha muita lenha para queimar. É, estão até minhas dúvidas se ele vai abandonar ou não. Vai depender aí da maré do Flamengo, hein? Mas segundo ele, o problema é motivação. Ele não tem mais motivação para jogar futebol. 37 e 30. O Vasco vai à luta de novo. Hernani. Sai, sai bonito do Júlio César. A parada agora é com o Júnior. Ele tenta achar o espaço por entre as pernas do Júnior e recebeu a falta. Aí o meio chateado o Júnior. Agora um revezamento. Quem vai para a área é o fumaça e o Celso fica atrás para a cobertura. E o Galvão vai para a cobrança. Cinco jogadores do Vasco na área. Ele bate muito forte em direção ao Orlando Fumaça. Eloy furou. No bate-rebate a chance de Giovani. O Flamengo aperta. Todo mundo bate na bola. Fica feio até que ela sai de lá. E aí o Celso lançando para a frente. Três do Vasco impedidos. Mas eles apontam o Júnior que dava condição de jogo, Galvão. Eles apontavam o Júnior como o Júnior dando condição de jogo. Mas o Hernani voltava bem lá de trás. Márcio Guedes. É, em relação ao lance aí. Foi aquela famosa figura B para a figura A. Realmente a marcação foi correta. Aí a disputa pelo meio. Bola recuada para Gilberto. Gira para Celso. Abertura pela direita com Galvão. Ajeitou bem no peito. Faz o trabalho na perna direita e enfia bem na frente. Para Serginho que parte levando a marcação de Moser. Eloy aparece na velocidade e toca para Roberto a chance. E o corte por baixo. Serginho bateu. Raul pegou. Outra vez Raul. O Moser contra. E o gol. Do Vasco. Moser contra. Depois que Serginho bateu muito forte. Que Raul defendeu. O Moser quis tocar para fora e jogou para dentro do gol. Olha a repetição aí. Marinho cortou. Serginho bate. Raul pega. Moser cabeceia. Raul se estica e não alcança. 1 a 1 no Maracanã aos 39 e 20. Moser contra. Empata para o Vasco. E é incrível, Galvão, a desolação do Raul. Por na segunda vez não ter conseguido tocar na bola. É, mas era realmente muito difícil. O reflexo foi errado. O jogador Moser. O Flamengo tentava segurar um pouquinho 1 a 0. Estava melhor no jogo. Mas um clássico como esse não pode bobear em nenhum momento. O que vale muito a garra. E o Vasco continuava insistindo. Apesar de todos os seus problemas táticos no ataque. Olha o Zico na área. Tentou forçar um pênalti que evidentemente não existiu. 1 a 1 no Maracanã. O Vasco chega ao empate. E chegamos a 40 minutos neste primeiro tempo. Em muita emoção reservada ainda para o torcedor. Nesses 5 minutos. Nos 45 minutos do segundo tempo. Nos 90 minutos de domingo. Um grande clássico. Valendo uma vaga nas semifinais do Nacional de 83. Julio César meteu a mão na bola. Tenta se animar o Vasco. Vai trabalhando pela direita com o Galvão. Um bom momento psicológico do Vasco no jogo. Olha o lançamento para a área. Marinho faz o corte. Serginho recupera e trabalha com Gilberto. Aí Marquinho. A enfelda de bola é muito forte. Chega Marinho para o domínio recuando com Raul. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Aí o Júnior deixa com o Moser. Vitor faz o domínio. Toca na frente para Helder. Tenta forçar com o Baltazar. O corte é feito. A bola é do Flamengo. É a vez da torcida do Vasco cantar no Maracanã. Só que quem transa a jogada é o Flamengo Helder. Recuperação robrunegra com o Moser. Acalma as coisas e de longe recua para Raul. Parada de Baltazar e Orlando. Cabeceia mal, Orlando. Gilberto antes de Zico. Giovani de novo, Gilberto. Passa muito forte o lateral Flamengo. Ô Lopes, quem tenta acaba conseguindo, né? Nem que seja contra. Perfeito. O time estava jogando bem. Tomou um gol ali por uma falta de atenção ali do pessoal. Sabe que o Flamengo tem essa jogada de projeção do homem que vem de trás. Estavam alertados para isso. Um se ficar na sobra e quem estiver mais perto daquele que se projetar tem que acompanhar. O ativo se projetou e ninguém acompanhou. Você vai mudar alguma coisa para o segundo tempo? Olha o Baltazar batendo de longe. Batendo para fora. O Zico não gostou, não. Reclamou e reclamou violentamente com o Baltazar. 42 e 50. Primeiro tempo. Um a um no Maracanã. Mas, Roberto, qual é a sua análise para esse primeiro tempo? O Flamengo está vencendo bem. Tomou o gol de empate, justamente um gol contra. Bom, eu não sou analista, né? Eu estou vendo aqui, prestando atenção no jogo. Mas está tudo bom. Está tudo bem. Está fim de papo o cara do Zalberto, não. Direito dele, né? É. Acabou falando que está tudo bom, mas na verdade não está, não. Porque o Flamengo foi até tecnicamente um pouco melhor do que o Vasco nesse primeiro tempo. Mas levou um gol que não estava previsto. A partida se caracterizou mais no primeiro tempo. Vocês notaram perfeitamente. Pela garra, pela violência. Um jogo com uma extraordinária raça de todos os jogadores. O Flamengo teve 15 ou 20 minutos melhores. Com destaque para seus jogadores de meio campo. Zico, Adilho, Júnior, muito bem. Mas o Vasco é uma equipe de muita raça. Tem recurso. O Hernani faz uma boa partida. O Eloy também. E vamos ver como é que fica para o segundo tempo. Uma partida que se tornou realmente imprevisível. Aí o Júnior tentou a jogada pela esquerda. O Galvão tomou, serviu o Eloy. Giovani. Domina Serginho. Hernani tentou jogar bonito e enfeitou demais. E a falta em cima do Júnior. Olha como o Hernani reclama do Zé Roberto Reich. Zé Roberto espreira ali que chega. Júnior no toque atrás para Moser. Vai tentar forçar com o Leandro. Bateu muito forte na bola mesmo assim. Chegou no peito de Leandro. Arrisca a subida pela direita. Vai tentando a linha de fundo. Faz a proteção. Quando tenta o passe, Marquinho corta. Giovani. Joga errado. Mas o Zé Roberto dá o toque de mão do jogador do Flamengo. 44 e 45. Vai terminar o primeiro tempo. 1 a 1 no Maracanã. Adilho para o Flamengo. E Moser para o Vasco. Contra, né? Não tem pressa Celso na cobrança. Sai transando a jogada com o Marquinhos. Vai terminar. Final de primeiro tempo. 45 minutos em cima. 1 para o Flamengo. 1 para o Vasco no final deste primeiro tempo. O Lopes está irritado com você, Gilberto. Diz que você está avançando demais. Ah, mas o professor falou para mim ficar mais um bocado, entende? Mas está jogando sem ponto. Então quer dizer que força eu a entrar mais pela extrema aqui. Então eu estou indo. Mas o professor está achando que eu não devo ir. Então eu vou procurar me plantar mais. Vamos ouvir o Moser aqui. Natural esquerdo, Gilberto. Foi o primeiro tempo, inclusive, muito truncado. Muitas faltas. É, a equipe do Flamengo entrou com seis homens em meio campo. Foi dificulto um pouco para a equipe do Vasco. Esperamos agora, no segundo tempo, correr mais. Se todo mundo pegar em cima. Para não deixar o meio campo do Flamengo jogar, senão complica. Roberto, um segundo tempo sem reclamações? Eu espero que sim. O Vasco vai vir na gama para jogar bola. Nós só reivindicamos. Ele lutamos pelo nosso direito. Nós queremos um arco correto. Só isso. Você está achando que usar o Roberto Vaito não está sendo correto? Não, não estou achando isso, não. Nós estamos fazendo por onde para que ele se mantenha como está. Está aí o Roberto. Falou o que tinha direito. E vai voltando o capitão do Vasco para o reinício de jogo neste segundo tempo. É, o nosso Roberto cheio de metáforas aí, ó, Ricardo. Vamos ao reinício de jogo neste segundo tempo. 45 minutos muito importantes para Flamengo e para Vasco. Um empate ao final do jogo dá o direito ao Flamengo de jogar pelo empate no próximo domingo. O Vasco quer uma vitória para ele, Vasco, ter o direito do empate no próximo domingo. A saída pertence ao time do Flamengo. Baltazar junto à bola. Começa o jogo na autorização de José Roberto Reit. Nenhuma alteração nas equipes. E o Vasco vem para a marcação. Já tomou a primeira bola. Mousser bateu para frente. Recupera o Flamengo, Adílio. Aí Zico domina. Leandro partiu pela direita. Ele tenta o lançamento com o Leandro. Bate mal na bola. Gilberto vai chegando. Olha o cruzamento para a área. Baltazar bate de cabeça. Mazaropi pega. Eloy. Gilberto. Está meio assustado. Recua de novo para Mazaropi. Orlando Fumaça. Aí o Galvão. Outra vez Orlando. Você sabe que oito equipes estão nesta fase. Atlético Paranense e São Paulo jogam por uma vaga no primeiro jogo. O Atlético Paranense venceu o São Paulo ontem. 2 a 1. Nos três jogos de hoje. Por enquanto tudo empatado. Flamengo e Vasco. Goiás e Santos. Esporte e Atlético Mineiro. Hernani. Tenta a subida pela direita. Chega Júnior para tomar na boa. E o classificado nessa chave de Flamengo e Vasco. Vai jogar com o vencedor de Santos e Goiás. O Ricardo é o vencedor de Flamengo e Vasco. E parece que joga contra o vencedor de São Paulo e Atlético Paranense. Quer dizer. Jogo no sábado. O Atlético Paranense. Lutando por um empate. O São Paulo só a vitória interessa. Olha o Vasco chegando. Chegando com perigo. Com o Galvão. Bateu forte. E o Raul foi nela. Botou para fora. Veja a repetição da ótima oportunidade que o Vasco teve. É um minuto e cinquenta deste segundo tempo. Já sai o Vasco de novo. Olha o cruzamento para a área. Moser tirou. Giovani insiste no lance. Vai levando vantagem. Bateu por cobertura. Tentou jogar por cima de Raul. Ele encobriu o Raul, mas encobriu também o gol. Só confirmando então. O vencedor de Flamengo e Vasco joga com o vencedor de São Paulo e Atlético Paranense. E o vencedor do grupo entre Santos e Goiás enfrenta o Atlético Mineiro ou o Sport. É o início de segundo tempo. Muito bom. Muito movimentado. O Vasco parece ter ganho vida nova com aquele gol no finalzinho da fase inicial. E já por duas vezes ameaçou seriamente a defesa do Flamengo. que anda meio instável aí, com muita dúvida no posicionamento entre o Moser e o Marinho. E o próprio Vitor também, um tanto desatento na marcação ali. Aí o Vasco insiste. Júlio César comete a falta em cima do Galvão, que cai de mau jeito e fica sentindo. Dois minutos e cinquenta e cinco e cartão amarelo. Galvão, se o técnico Carlos Alberto precisar rigorosamente de um atacante para colocar nesse segundo tempo, ele não tem no banco. O máximo que ele teria seria um jogador que jogaria mais ou menos no lugar do Zico. A número dez seria o Gilmar. Os outros são o goleiro Cantarelli, o lateral Cocada, o central Figueiredo. E o próprio Gilmar. Bem, as opções do técnico Antônio Lopes são o Orlando para o gol, Rondinelli para a zaga, o Dudu para o meio de campo, o Paulo César como centroavante e o Pedrinho Gaúcho para a ponta direita. Aí o Antônio Lopes fica preocupado observando a saída do Galvão. Ele realmente caiu de mau jeito. Caiu em cima da perna, sentiu bastante. O Júlio César levou o cartão amarelo. E o Galvão vai sendo retirado de campo na maca. E eu faço uma ligeira correção aqui. Ainda tem um outro lateral, que seria o Ademar. Então, quer dizer, tem dois laterais, um central e um jogador de meio campo. Aí a cobrança, o Vasco fica com dez. Lançamento para Roberto. Toca de cabeça buscando Eloy. Moser faz o corte tirando da área. Zic chegou. Levou vantagem no toque de cabeça em cima de Gilberto. Passamos de quatro minutos neste segundo tempo. Adilho domina. Vasco continua com dez. Galvão continua fora. Falta dura em cima de Baltazar. Esse banco do Flamengo é muito fraco. Deixa o Carlos Alberto com pouquíssimas opções. E pelo lado Vasco, a alternativa interessante seria o Pedrinho Gaúcho pela ponta direita. Galvão fazendo uma prova de campo aqui do lado de fora do gramado para ver se tem condições de voltar. Helder. Quem joga de calcanhar jogou errado, deu de graça para Eloy. Que também saiu para o lado errado, complicou a vida do Hernani. O Flamengo recupera com o próprio Helder. Júnior. Botou na frente, levou vantagem. Tem Baltazar e empurra para ele. Posição legal. Tanto cruzamento. O Flamengo fica com o escanteio. Aí o Galvão. Parece que está difícil para ele voltar. Está sentindo muito a perna. Não tem condições. Rodinelli vai entrar no time do Vasco. Aí Júnior vai para a cobrança. Rodinelli, que foi o deus da raça do Flamengo, agora joga contra o Flamengo. Mazzaropi vai nela e fica na boa. Cinco minutos neste segundo tempo. E o próprio Rodinelli com a camisa número 13 vai ficar na lateral direita. Não vai haver nenhuma modificação tática. Motivação é o que não deve. Faltar o deus da raça que era do Flamengo e agora está no Vasco. É, realmente. Eu acho que a hora é essa mesmo. Vamos lá. Tornozelo esquerdo bastante inchado. Não deu, né, Galvão? Não deu, pô. Infelizmente ele entrou com maldade. Pô, estava muito bem no jogo. E com isso, prejudicou muito a nossa equipe. Aí o Vitor fazendo o corte. E o Santana ajudando o Galvão a sair de campo. É, o desfalque realmente é importante porque o Galvão fazia uma partida muito boa, muito aplicada no apoio. E o Rodinelli, como o Mário Jorge ressaltou, matéria de raça, o jogo é para ele mesmo. Agora, não sei se tão improvisado aí na lateral direita e um pouco fora de forma, fora de ritmo, pelo menos, ele vai render tecnicamente bem. Vasco passa a ter problemas nas duas laterais. Não jogava Pedrinho e agora saiu Galvão. Onde Nelly ainda não entrou, então o Flamengo busca o jogo pela esquerda. Onde o Vasco fica sem marcador, bala enfiada para Baltazar. Orlando sai na cobertura, Baltazar tenta a finta, fez a proteção. Então, Orlando, ele chegou a bater na bola, mas o José Roberto Reit marcou a falta de Baltazar em cima do Orlando. E é bom registrar, Galvão, que o Rondinelli estava sem contrato e somente renovou na semana passada. Ele estava, inclusive, para ser cedido ao Bangu. Aí, Mazzaropi. 6h50, segundo tempo, 1x1. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Flamengo insiste com o Vitor, Júlio César. Fala no meio para a Hélder. Vai chegar a Zico, a Dílio partiu pela direita. Zico pode até bater. A bola no meio do caminho. Tocou no Baltazar, desviou e foi para fora. Jogou de zagueiro o número 9 do Flamengo. E é incrível a irritação do Zico. Não é que já tem um probleminha com o Baltazar, pelo menos dentro de campo. E o Zico olha para o chão, olha para cima. Ficou inconformado com o seu companheiro que estava aí no caminho e não era para estar ali, né? Aí o Vasco sai de novo. E o chute era bom, hein? Rondinelli e Hernani. Transando pela direita, Hernani. Dois em cima dele. Júlio César cometeu a falta por trás. O Vitor bateu na bola, o Hernani reclamou do Júlio César. O Wright diz agora para o Júlio César que acabou, hein? A próxima vai para o vestiado. Aí o Rondinelli, sinalizando que o Hernani está caído. Já Roberto Wright disse que ele não tem nada que é para levantar. Então o Hernani obedece e levanta. E realmente não tem nada. Você não vê, mas ele já está correndo na boa pela direita. O Rondinelli bate muito forte em cima do Raul que sai para a defesa. O Roberto atropela, bota o Raul para fora de campo. Com isso, evidentemente, comete a falta. Raul na cobrança. Dá de graça no peito de Serginho. O recua para Giovani foi muito forte. Ficou com o Celso agora sim, Giovani. Busca jogo pela esquerda com Gilberto. Contravesse Arginho pelo meio. Falta do Hélder. Cobrança para o Vasco. O Zico fica catimbando. Lembrando sempre que o empate é bom negócio para o Flamengo. Não é, em hipótese alguma, um bom negócio para o Vasco. Cobrança de muito longe. Mesmo assim vai forte. Fica no meio do caminho no corte de Vitor. Briga com o Eloy. Adianta demais. Rondinelli. Devolução ao Eloy. Abertura para o Hernani. Tentou jogar com o Roberto. Mergulha. O Adilho faz o corte. Outro cruzamento. Olha o Adilho lá jogando de zagueiro. Tirando tudo da entrada da área. E depois a falta de Baltazar. Veio por trás e cometeu a falta. Uma boa chance. Você vê o replay da falta do Baltazar em cima do Giovani. E uma boa chance para uma cobrança do time do Vasco. Com o Roberto que sempre leva perigo. Vamos chegando a 10 minutos. O Roberto atravessa boa fase. Mas em matéria de cobrança de falta. Ele é absoluto. No momento melhor até do que o Zico. Seu aproveitamento é sensacional. Seu apelido até é o artilheiro das bolas paradas. Foi isso que o Zico ressaltou durante a semana. Diz que quase todos os jogos quem decide é o Roberto e de bola parada. Aí a barreira do Flamengo. Com sete jogadores. Muita gente nessa barreira. E pouca gente para marcar. Mas a barreira está muito próxima a bola. O Júnior desistiu. Saiu. Ficam seis na barreira e quatro na marcação na área. Momento de perigo. 10 e 30. Marquinhos e Roberto. Encarou Roberto. Bateu. Jogou na barreira. A bola subiu. Vem o Marquinhos na recuperação. Marcado pelo Moser. Se atrapalhou. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. É tiro de meta para o Flamengo. Bem, Galvão. Quebrado o recorde de renda nessa taça de ouro. 91 milhões. 776 mil e 400 cruzeiros. 91 milhões. 776 mil e 400 cruzeiros. Para um público pagante de 111 mil 270 torcedores. Aí é excepcional a arrecadação. A segunda parcial passava de 50 milhões. Muito antes do jogo começar. Tanto mais de 90 milhões. Mais de 110 mil pagantes. Júnior recebe pela esquerda. Mais uma firula por ali. Depois o passe é mal feito para Júlio César. Vem Rondinelli com vontade. E ele teve as pernas presas. Pelo Júlio César e o Wright marcou a falta. Aí o Vasco vai saindo pela esquerda. O Leandro fica na marcação. E além de recorde de renda, Ricardo, recorde público também na taça. Que era 111 mil e 100. Pouco mais de 100 pagantes no jogo Flamengo e Santos. E tinha também o recorde de renda. 66 milhões, 111 mil. Mas é pouco mais de 100 pagantes a mais do que na partida anterior. Mas é bom lembrar, Galvão, que aqui no Maracanã. A arquibancada é a arquibancada mais cara do Brasil. Ela custa 800 cruzeiros. E uma geral também é a geral mais cara do Brasil. Custa 200 cruzeiros. Aí a falta que favorece ao Flamengo aos 12 minutos e 40. Neste segundo tempo. O Hernani tá reclamando muito de dores no braço direito. E o médico do Vasco tá à beira do gramado pedindo a ele pra definir se dá ou se não dá. Aí o Flamengo vai buscando o jogo pela direita. O cruzamento visando o Zico. Ele consegue o toque. Adilho tenta ajeitar. Antes da chegada de Hélder, Celso bateu pra cima. Veio lá de trás o Zico brigar pela bola. Vitor tocou pra Júnior. Abertura Júlio César. Cruzamento pra área. Celso apenas raspa de cabeça. Baltazar ainda recupera marcado por Gilberto. Faz um recuo pra Hélder. Tem Leandro mais atrás. Pode rodar pelo meio. Ele roda com Júnior. Quando tanta devolução o corte vem. Aí o Vasco se arma no contra-ataque. Primeiro Roberto. Ele prende muito a bola. Faz abertura pra Hernani. Esqueceu a dor no braço. Invadiu. Tem Eloy pela direita. Forçou. Pediu a falta. Ela veio. Outro momento de perigo contra o Flamengo. E aí a posição ainda é melhor para uma cobrança do Roberto. A repetição da falta. E o Hernani que sentia dores no braço. Caiu de novo em cima do braço. Aí a partida melhorou muito no segundo tempo. O Vasco com o Marquinhos mais ativo pelo setor esquerdo de ataque. Todo o meio campo avançou seu posicionamento. A equipe com mais confiança. E o Flamengo retraído jogando ainda um pouco pro marcador. Mas sempre com algumas jogadas perigosas com o Zico. Com o próprio Adílio. Quando a equipe se projeta para o contra-ataque. Partida muito boa. E o marcador inclusive nesse momento é justo para o jogo. 14 minutos 25 segundos. Aí o Roberto que está sentindo. O Celso está pedindo, fazendo um sinal para o túnel. Para colocar o Paulo César no aquecimento. Porque o Roberto está reclamando de dores na perna. E quem está sentindo também é o Rondinelli. Uma dor na virilha e já veio até o banco do Vasco. Já conseguiu uma pedra de gelo. Aí começando a ficar problemática a situação do Vasco. Por contusões. Já fez uma alteração. Aí o Raul no gol. O Roberto dá a impressão que desiste da cobrança. O Zico vai por lá olhar. Mesmo sentindo a perna direita. A perna de bater na bola. O Roberto fica por ali. Recua. Aí a dúvida. Ele ou Marquinhos? Partiu Marquinhos. Bateu. Raul foi nela. Bateu para o meio da área. Leandro mete o pé e joga para fora. E o Roberto não tem mais condições de continuar na partida. Repetição da defesa de Raul e do corte de Leandro. Depois do bom chute de Marquinhos. E aí o Raul conversando com o Júnior. E o Roberto deixando o campo para ser atendido. Um desfalque muito sério para o Vasco. Outra vez com 10 o time do Vasco. O Vitor corta. Zico corre muito. Se esforça. Se esforça. Rouba a bola. A torcida gosta e ele parte. Sai da falta de Gilberto. Bate na frente. A Baltazar deixou a bola passar e não achou mais nada. Orlando gira bem. A torcida do Vasco tem a sua vez de vibrar. Corto de cabeça. Domino de Vitor. Jogou para trás. Se atrapalha. Moser é obrigado a bater para frente. Orlando falha. Mas Celso conserta. O Flamengo insiste. A bola é de Zico pela direita. Ele não chega. E aí outra vez Celso no recuo para Mazzarotti. Bem, Lopes. Você perdeu o Galvão por contusão. Roberto agora te preocupa. O Hernani também. Como é que fica? Bem, se puder o Roberto, vai entre o Paulo César. 16 segundos. Tempo 1 a 1. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Flamengo se aproveita que o Vasco tem 10. Olha o lançamento de Zico para Helder. Subiu bem. Celso de novo. Faz boa partida. Faz novo corte. Júnior insiste. Leandro deixa com Júnior. Gira bem. A frente de Eloy recua. Aí o domínio de Zico. Toca no meio para Leandro. Adil está aberto pela ponta direita. Ele tenta enfiada para Helder. Mazzarotti sai do gol e apanha. O Roberto vai fazer mais uma tentativa. Vai voltar para ver se dá. E aí o Mazzarotti ganha um tempo. Deixa com o Orlando. Eles ficam esperando o retorno de Roberto. Roberto é tão fundamental para esse time que ele quando sai machucado, Marcos, os jogadores ficam até meio sem saber o que fazer. É, o Roberto em forma é meio time do Vasco. Fora de forma como atualmente, ainda assim é importante. Agora a contusão foi no lance de uma entrada do Júnior. Não sei se atingiu o local que já estava com problemas anteriormente. Eu sei que ele foi um lance traumático. Foi uma entrada até um tanto desleal do lateral esquerdo do Flamengo. Aí o Vasco tenta se armar, mas o Flamengo recupera com o Marinho. Atina a frente para Baltazar. De novo o Marinho passa da bola, se atrapalha, deixa de graça com o Giovani. Ele arma em cima do Júnior. Pisa na bola Júnior. Tomou na boa, ficou com ela. Bate de lado a Júlio César. Zico está pedindo. Ele prefere o toque com o Leandro, agora sim com o Zico. Tenta fugir da marcação, se enrola, dá muito duro nele, Serginho. E o lateral é do Flamengo, apesar das reclamações do Serginho. Olha o toque de calcanhar de Zico para Adilho. Tenta voltar com o Zico. E depois ele comete a falta. Aqui no Maracanã, 18 e 40 no segundo tempo. No Recife, 25 minutos do segundo tempo, 0 a 0, Esporte e Atlético Mineiro. O que por enquanto é um grande resultado para o Atlético, que se empata. No Recife tem direito a jogar pelo empate no Mineirão. Bem, a contusão do Roberto não tem nada a ver com a contusão anterior. Ele teve uma torção no tornozelo. E o Roberto está de volta. Aí o Orlando jogando com o Rondinelli. Vem buscar Giovani. O passe é mal feito, o Júlio César corta. Tenta o contato com o Zico, bate mal na bola. Tem que correr atrás dela, o recuo de Gilberto para Mazzarotti. Eloy. Quem chega é Leandro. Toma dele. Só que não consegue evitar a saída pela linha de lado. Ele reclama e a torcida do Flamengo reclama junto. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. O é tempo global. É um jogador do Vasco no aquecimento aí, Ricardo. E não é o Paulo César, não. São dois. São Paulo César e o Pedrinho Gaúcho. O médico quer ver quem é que vai aguentar. Se o Hernani ou o Roberto. E quem vai mexer é o Carlos Alberto. Ele vai colocar em campo o Gilmar. Helder tenta o aproveitamento pela direita com Adílio. A bola chega. O jogo volta a ficar enrolado ali pelo meio. Leandro tenta o lançamento à frente. O corte foi do Celso. Adílio chega tentando. Helder bate mal na bola. Domina Serginho. E o Helder comete a falta em cima do Serginho. O jogo continuou muito confuso. Só quando o Vasco saiu um pouquinho mais. É que aí houve espaço para as duas equipes jogarem. Agora a opção do Pedrinho Gaúcho entrando no ataque do Vasco. Parece melhor do que a do Paulo César se houver necessidade. E o Gilmar é porque o Carlos Alberto tenta encontrar alguma solução melhor. Para que o jogo se torne um pouco mais produtivo. Menos confuso ali na zona de ação. Principalmente do Baltazar. O Vitor faz o corte em cima do Hernani que torna a cair e torna a sentir o braço. Vai o Vasco. Orlando está no apoio. Lançamento é para Hernani. Ajeita no peito. Dá duro o Júnior. José Roberto manda seguir o Hernani por entre as pernas de Júlio César. Eloy. Vem curtir uma de ponteiro direito. Olhou para o Roberto e lançou para ele. Mousser escora de cabeça. Sobra do Hernani. Sobe Júnior. Eloy também. Eloy fica no chão e jogou de zagueiro. Tirou do Giovani e deu de graça para Júlio César. Flamengo pode armar um bom contra-ataque. Começa com o Leandro. Esqueceu a bola. Sobra de Marinho. Aí o Leandro. Toca na frente a Baltazar. Outra vez Leandro. A torcida está cismada com Baltazar. Júlio César pela esquerda. Júnior encosta. O cruzamento é feito. Muito mal feito. Aí Marquinhos. Busca o trabalho de Gilberto. Parabéns. Ainda ele trabalhando. Outra vez com Marquinhos. Tenta a subida pela esquerda. Aí buscar a linha de fundo. Tenta o cruzamento. Se jogou. Caiu em cima da bola. Ainda Marquinhos. Mozer na marcação. Recua para Roberto. Litidamente mancando o Roberto. Bola rolada no meio. Júlio César aperta. Bate para frente. Serve a Zico. Ele tem espaço. Já busca jogo pela direita com Adílio. Três do Flamengo contra quatro do Vasco. O Baltazar. caiu no chão. Perdeu mais uma. Outra vez a torcida reclama. O Baltazar joga muito mal. É um jogador perigoso. Pode até fazer um gol a qualquer momento. Mas realmente não acompanha o ritmo de toque de bola. De mais categoria. Do Adílio. Principalmente do Zico. Que se irrita a todo momento. E agora o impedimento. Se é menor. Contesta assim. O Lopes agora pede uma definição ao médico. Ele quer mexer no time. Mas quer saber quem é que está em piores condições. Se o Roberto ou se o Hernani. Pintou o Gilmar. A torcida do Flamengo aplaudiu. O Mário Jorge acompanhou. Gilmar. Quem é que vai sair? Júlio César. Está aí o Júlio César. É. Quais são as instruções? Como é que você tem que chegar? Ele está ali no meio e forçar mais o jogo. E está bom para a gente. Dá para ganhar. Aí o Flamengo. Aí curtir pela direita com o Marinho. Altasar pede o cruzamento. Parte mais. Parte em Gilberto. Marinho faz bonita jogada. Arrisca o novo cruzamento. Mazaropi não achou. Júlio César bateu. Gol! Do Flamengo! Júlio César número 11 no momento de sair. O Carlos Alberto chama o Gilmar de volta. É que ele agora vai tirar o Baltasar, Valvão. E não mais o Júlio César. Você acompanha o replay. O que valeu foi a luta do Marinho pela direita. Perdeu a primeira. Mazaropi não achou nada. Júlio César bateu. O Orlando ficou olhando não sei o quê. Ao invés de esticar a perna para evitar o gol, ficou olhando. Dois para o Flamengo. Um para o Vasco. 23 e 40 no segundo tempo. E o Vitor foi ao túnel do Flamengo e fez um sinal. Está com problemas na barriga. E por isso que o Figueiredo já está assinando a súmula aqui. É, o Vasco paga o preço. Inclusive da saída do jogador Galvão. Rondinelli está improvisado. E sua posição não era boa. Não foi culpado o gol, não. Mas sua posição não era das melhores. O time avançou muito a procura da vitória. E a vantagem do empate volta a favorecer o Flamengo. Pela força do seu contra-ataque. E seus jogadores com mais talento. Agora o gol foi muito bonito. Um reflexo sensacional do Júlio César. Que apenas tocou de leve. E colocou a bola no fundo das redes. Com muita categoria. Com tanta categoria, o Galvão. Que o Carlos Alberto no ato disse não. Agora ele vai ficar. E o Figueiredo não vai entrar no lugar do Vitor. Quem está sentindo é o Helder. O ponta direita que vai sair. Aí o Zico ajudando a defesa no recuo de bola para Raul. 25 minutos no segundo tempo. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Com a camisa número 15. Vai entrar no Vasco o Paulo César no lugar de Giovani. A torcida do Flamengo faz um barulho esturdecedor no Maracanã. E chama o goleiro Mazzaropi de frangueiro. Aí o recuo para Raul. É a alteração do Vasco. Evidentemente tira o jogador de meio campo. Coloca o atacante para tentar no desespero recuperar o prejuízo. Agora, até que o Júlio César foi justiçado. Ele não merecia sair não. Cumpre o papel tático muito bem. E o Baltasar é que realmente não está numa noite muito boa. Mas o Flamengo agora com uma vantagem extraordinária. Fez um gol no momento psicologicamente importantíssimo. Dois do Flamengo dando duro em cima do Orlando e cometendo a falta. Hélder e Baltasar estavam no lance. Pois é, Márcio. Mas quem vai sair não é o Júlio César mais não. É o Baltasar. O Júlio César fez o gol, Vasco. E vai ficar segundo técnico Carlos Alberto. Vamos, portanto, às alterações do Flamengo. Bom, saiu o Baltasar, entrou o Gilmar. E entra o Figueiredo e sai o Hélder. No Vasco deixou o gramado. O Giovani entrou. Paulo César com a camisa número 15. Todo o ataque à ordem do Vasco agora. Portanto, com calma as alterações. Figueiredo e Giovani. Não, o Figueiredo substitui ao Hélder. E o Gilmar ao Baltasar. Aí o toque de Mozart tirando de lá. E toda a confusão, Galvão, é natural. Porque o Vitor veio aqui ao banco. Pensou-se inicialmente que era ele quem sairia. E, como o próprio Gilmar havia dito, ele, o Carlos Alberto I, iria tirar o Júlio César. Mas como o Júlio César fez o gol, ele preferiu tirar o Baltasar. Tudo bem. Aí o Zé Roberto Reit marcando a falta. 27 minutos neste segundo tempo. Dois para o Flamengo, um para o Vasco do Maracanã. Canta alegre a torcida do Flamengo. Aí o Zico junta a bola também, Júnior. Barreira do Vasco. Bola rolada, o chute de Gilmar depois do toque de Zico. Zico fazendo boa abertura para o Leandro. Faz a proteção. Consegue o espaço. Vai à linha de fundo. Insiste por baixo. Vem o corte e escanteio para o Flamengo pela direita. Aí o Zico, com muita calma, vai lá chegando para a cobrança. Sem nenhuma pressa. Eloy por ali na marcação de Giovani. Moser também na entrada da área. Júlio César lá dentro. Também Adilho. Zico caprichou na cobrança. Bateu fechado. Mazzaropi pegou. Bem, Lopes, para quem precisa vencer, a coisa está ficando difícil, né? Está ficando difícil. O tempo está se esgotando, mas vamos lá. Ainda tem muito jogo aí. 17 minutos. Nossa equipe perdeu dois gols no início desse segundo tempo. Poderia ter liquidado a partida, mas está tudo bem. Aí a falta contra o Flamengo. Em Goiânia, ainda 0 a 0. Goiás e Santos. E o Santos desperdiçou uma grande oportunidade. João Paulo perdeu um pênalti. Eloy na cobrança. O Vasco tem pressa. Aperta buscando o gol de empate. Gilmar sobe de cabeça. Moser tira. O Vasco vai insistir. Tentativa para Roberto. Quando ele gira, aí não vale mais nada. O Raul não foi na bola, porque quando ele girou para o domínio, empurrou o jogador marinho do Flamengo. 29 minutos, 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Aí segue jogando o Raul. A parada é de Orlando e Zico. Melhor para Orlando. Chega Figueiredo na vontade. Entra Marquinhos. Comete a falta em cima de Figueiredo. O Vitor diz para ele ter calma. Vitor quer a cobrança. Vamos chegando a 30 minutos. Evidentemente, o Flamengo passa a não ter pressa. E a explicação é simples. Se o Flamengo vencer por 2 a 1, pode até perder por um gol de diferença no próximo domingo, que estará classificado. Leandro tentou o toque em devolução a Zico e errou. Vem o Flamengo de novo. Figueiredo pela direita. Deixando o corta-luz com Adilho. Tenta o toque no meio. Vem por baixo o corte. Leandro insiste. Ganha no primeiro lance. Briga com Marquinhos. Eloy domina. Adilho aperta. Toma dele. Sobra de Zico. Aí vai buscando espaço para o cruzamento. Prende bem a bola. Para a frente de Eloy. Os dois. Zico tenta ali ali no fundo. A finta foi bonita, mas faltou espaço. Mas a galera gostou. 30 minutos, 40 segundos. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fernandes rola de lado com Rondinelli. Júlio César aperta e ele volta para Orlando. Lançamento visando o Roberto. Sobe muito o Moser. Corta de cabeça. Leandro escora. Figueiredo faz o domínio. Vai levando vantagem o Flamengo. Aí o toque para Adilho. Deixou passar. Chega Gilmar. Pode até bater de muito longe. Bate forte. Mazzaropi faz uma linda defesa. Flamengo. Novo potencial de finalização aí, Marcos. Com a entrada do Gilmar. Repare o replay. É. Uma bela jogada. O Gilmar, que é um jogador que tem um chute muito bom. Já demonstrou isso até na seleção. É, de Júnior. E o Flamengo mais à vontade. Mais tranquilo. Pode jogar até para perder por um gol domingo. Se continuar o marcador. E o Vasco nervoso. Com poucas opções. O Roberto não está bem fisicamente. O Flamengo domina o meio campo. E realmente é melhor. E faz justiça aí. Faz juiz ao marcador de 2 a 1. O toque de Júlio César para Gilmar. O Orlando sai na marcação. E empurra o Gilmar. E o Zé Roberto, evidentemente, em cima do lance, marcou. Nitidamente você pode ver como o Orlando empurrou o Gilmar. E agora, numa ordem aqui do Tec Carlos Alberto. O jogador que tem que jogar mais adiantado no ataque do Flamengo é o Adilho. E os outros fazem um rodízio. Aí o Flamengo tem um bom momento aos 32 e 20. Neste segundo tempo. O Zico vai para a cobrança. O Flamengo leva cinco jogadores para a área. Júlio César, Adilho, Gilmar. A bola é rolada para trás. Chega Júnior, bate forte. Tentou ainda o aproveitamento. O jogador. Vitor à frente do gol. Vitor não está mais atrás. O Gilmar por ali. Foi o Figueiredo, foi o Figueiredo, 14. Aí o Mazaroff. Você acompanhou o replay do lance. O Zico deu duro por lá. O Zé Roberto paralisou. O Mazaroff fica caído. Repetição de mais um lance aos 33 minutos. Aí o Zé Roberto Raik pedindo calma. Conversa com o Zico. O Roberto vem reclamar lá de longe. Cartão. Cartão amarelo para o Roberto. Ele encara o Zé Roberto Raik. Vai receber o vermelho. Deu uma cabeçada no Zé. Vai receber o vermelho. Os dois ficam discutindo. O Roberto não sai dali. O Eloy também chega. Um momento dramático do jogo. O Zé Roberto chegou a ameaçar o cartão vermelho. E ficou na ameaça. Outra vez ele ameaça. O Eloy tenta se colocar entre os dois. É, o Roberto fez tudo para ser expulso aí. E só por muita condescendência. É que o Zé Roberto se manteve só no cartão amarelo. O Roberto realmente muito nervoso no jogo. Talvez até por seus problemas físicos. Convenhamos estar nervoso desde que começou o jogo, né? Trinta e quatro minutos. Segundo tempo. O Flamengo vai vencendo dois a um. Um de Adilho e outro de Júlio César. Troca de agressões entre Roberto e Figueiredo. Aí a cobrança da falta para o Vasco. Celso vai tentar daí. E ele tem um chute violento. Aí arriscou, bateu forte em cima do jogador do Flamengo. Insiste o Vasco pela direita com o Hernani. Júnior fica com a bola. Toca na frente para Gilmar, faz a proteção. Vem por baixo o corte. E a bola não saiu. Está valendo. Lançamento para a área para Roberto. O Raul saiu do gol para fazer a defesa. 35 minutos. Segundo tempo. Dois a um Flamengo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Gilmar faz bom toque pela direita para Adilho. Que parte na velocidade levando a marcação de Gilberto. Zico e Gilmar aguardando na área. Adilho tenta a finta. Linha de fundo. Saiu, bateu para trás. O toque por cima do gol. Quando o Zico fechou para bater, pegou por baixo e jogou lá em cima. Acompanhe no replay a linda jogada de Adilho pela direita. Jogada realmente brilhante. Premiando os dois melhores jogadores do Flamengo. O Adilho e o Zico. Mas o Gilmar entrou muito bem. Com tranquilidade, categoria. Com uma substituição muito boa feita pelo Carlos Alberto. Aí está o Gilmar na marcação. Vasco tenta com Marquinhos. Sai bem da marcação inicial de Leandro. Volta para a marcação lateral do Flamengo. Aí Gilberto. A sua frente Gilmar. Ele toca lá atrás. Entrou Figueiredo de qualquer maneira. Bom toque para Marquinhos. Cruzamento por baixo. Marinho faz o domínio. Tenta partir pela direita. A bola tocou no Eloy. O lateral é do Flamengo. Aí o Marinho não tem pressa. Vai deixar para Leandro. 36 e 30. Aí dando o Flamengo no Maracanã. 2 a 1 em cima do Vasco. Goiás e Santos estão empatando. Esporte e Atlético Mineiro também. E de qualquer forma é um grande resultado para o Atlético Mineiro. Também é um grande resultado para o Santos. Jogam por empates. No próximo domingo. O Santos em São Paulo. Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Bola lançada para a entrada da área. Moser sobe para fazer o corte de cabeça. Sobra de Júnior. Girou a frente de Paulo César. Faz a proteção. Tenta o lançamento forte. Adilho. Tocou de lado de primeira com Figueiredo. Tentativa com Gilmar. Orlando estufa o peito e bate para frente. Recupera Vitor. Aí Leandro. O Adilho vinha rodando por trás da defesa. Estava evidentemente impedido. 37 e 20. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Outra falta marcada para o José Roberto Reit. Impresso o Vasco na cobrança. Se perder por 2 a 1 do Flamengo precisará vencer por 2 gols do domingo. Olha a chance do Vasco. O Júnior vem na cobertura e tira. Aí Celso no lançamento à frente. Marinho repõe. Zico tenta o domínio. A bola era forte. Ele não consegue. A sobra de Orlando. Bate para frente de novo. Marquinhos tenta o contato com Roberto. Moser corta. Vitor vai duro em cima de Eloy. Está meio morto no jogo Eloy. Está com muita vontade o Vitor. A sobra do Flamengo Gilmar. Faz abertura para Júlio César. Júnior encosta. Vai partir pela esquerda. Ele não deixa com Júnior. Ainda Júlio César no domínio. Sai no lance individual. Quando lança na frente. Lançou para ninguém. A bola chegou para Nazarope. O Flamengo é tecnicamente melhor. Mas é evidente que joga um pouco para o relógio. Já toca mais a bola. E resta o Vasco aí. Que caiu nos últimos 15 ou 20 minutos. Caiu muito de produção. Tentaram empate na base somente da correria do coração. Cartão amarelo para Gilmar. Pela falta em cima de Paulo César. Zé Roberto pediu calma. Ele obedeceu. Aí Marquinhos. Transa jogada pelo meio. Serginho. Hernani. Depois que passou a sentir o braço. Ficou meio sumido no jogo. Agora ele resolve acordar. Jogador esperto. Chamou a falta. Ela veio na entrada de Júlio César. Aí o Vasco tem outra boa oportunidade aos 39 e 30. E toda a defesa do Vasco vai para o ataque. O Vitor fica catimbando por ali. Zico também chega. Roberto vai ajeitando com muito carinho. A posição é meio ingrata para o Roberto porque ele bate de perna à direita. Por isso mesmo o Lopes pede a ele para que não faça a cobrança direta. Procura os jogadores na área. Aí ele tinha que ir para a área tentar. Todo mundo na área do Flamengo. Raul preocupado ao fundo. Roberto caprichou no cruzamento. Todo mundo fecha a bola. Passa. Vai para fora. Três jogadores. Moser do Flamengo. Marquinhos e Rondinelli do Vasco. Ninguém achou a bola. Veja a repetição. Os três fecharam. O Raul ficou olhando. Ela passou. Foi direto para a linha de fundo. E aí o Flamengo tem a vantagem da cobrança de um tiro de meta. 40 minutos e 30 segundos. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Moser bate forte. Adílio pediu a falta do Gilberto. Zé Roberto não deu. Zico da dura em cima de Celso. Ele recua mal. Mazzarop é obrigado a sair do gol e bater para frente. Deu sorte que a bola caiu com o Serginho. E depois a falta do Gilmar. Figueiredo ainda partiu com a bola para ganhar um tempinho. 41 minutos no segundo tempo. Marinho. Roberto esperto. Vitor tira. Gilmar recebe. Arma de lado com o Júnior. Saiu pelo lado mais difícil. Passou mal. Vitor bateu para frente. A torcida gostou. Aí o momento é de definição. Júlio César com Gilmar. Outra vez Júlio César. Flamengo tocou na categoria. Zico recebeu o solto pelo meio. Eloy vem atrás dele. Ele faz abertura. Para Figueiredo pintar lá pela direita. Cruzamento. Fica no corte de cabeça de Gilberto. Insiste Figueiredo. O Vasco é quem sai. Sai com o Marquinhos. Aí a torcida do Vasco fica cheia de esperança. Serginho. Dá muito duro. Vitor lutando muito no jogo. Comete mais uma falta. 42 minutos neste segundo tempo. Um jogo de muita luta. Como sem dúvida alguma será o jogo no domingo. Olha a bola na área. Mozart tira de cabeça. Goiás e Santos terminam em Goiânia. 0 a 0. Mozart tira mais uma. Vai insistir o Vasco. Fica dramático o jogo no final. Bola de Eloy. Júnior aperta na marcação. Ele volta para Orlando. Bola na área de novo. Todo mundo sobe. Toque de cabeça. Raul. A bola bate na trave. Insiste Eloy. Bate para trás. O corte de Mozart. Cede o escanteio. O toque de Roberto. Achou o travessão. Do goleiro Raul. Depois Eloy bateu. Mozart tirou. Cedeu em definitiva o escanteio. O jogo é dramático no final. Saiu mais um cartão amarelo. Para Figueiredo. Não valia nada. Eu até provi o Zé Roberto. Não quero palhaçada não. Lá no meio da área ele gritou. Em cobrança de escanteio de novo. O time todo no Flamengo na sua área exceção de Zico. Eloy bate. Júlio César corta. A sobra é exatamente de Zico. As pernas que passam correndo é do Marinho que parte alucinado pela direita. Zico lança mal. Aí ficaram cinco jogadores do Vasco em impedimento. Nada menos que cinco. Porque o time do Flamengo quando o Zico dominou o Marcos. Todo mundo saiu correndo para o ataque. É uma partida que foi emocionante. Que valeu. Que teve a emoção que todos esperavam. Principalmente a garra. O Flamengo até conseguiu equilibrar um pouco isso com o Vasco. E pode acontecer tudo ainda. Até o empate. Terceiro gol do Flamengo. Agora. Se continuar como está. Eu tenho pressão que o Flamengo pelo segundo tempo. Pela parte técnica. Pela maior lucidez. Jogadores como o Júnior. Como o Adilho. Como o Zico. Chegou a merecer essa vantagem de dois a um. Aí o Flamengo transa. Adilho faz abertura. Figueiredo parte pela direita. Tocou em profundidade para Adilho. Bem Lopes. Agora a obrigação de vencer no domingo. Com dois gols de diferença. Muito difícil? Não. Não é difícil não. Acho que tem condições de vencer. Com um pouco de sorte. Pode vencer a partida. Faltou sorte hoje. Boa. Bola na trave. No início do segundo tempo. Poderíamos ter decidido o jogo. Mas tudo bem. Futebol é isso mesmo. Explicações do técnico Antônio Lopes. 44 e 40. É Roberto Reit. Marca mais uma falta. A torcida do Vasco se desespera. E vai deixando o estádio. A torcida do Flamengo vibra muito no Maracanã. Termina também Esporte Atlético Mineiro. Também 0 a 0. 0 a 0 Esporte Atlético. 0 a 0 Goiás de Santos. Ontem Atlético Paranaense 2 a 1 no São Paulo. Hoje aqui no Maracanã. Flamengo 2 a 1 no Vasco. As finais do Campeonato Brasileiro de 83. Que você vai curtindo na Globo. Zico na cobrança. 45. Bateu direto. Mazzaropi soltou direto para o meio da área. Insiste Zico. Bate na bola de novo. Mazzaropi pega. Ficamos por conta dos descontos do senhor José Roberto Reit. Roberto vai tentar mais uma. Marinho escora de cabeça. Vem na vontade. Bate na bola. Comete a falta em cima de Hernani. Mata a jogada no meio. Cartão amarelo para a Hernani. Por reclamação. Agora só que ele errou aí. Ele já tinha dado o cartão amarelo para a Hernani. Domingo. Mais emoções no Maracanã com Flamengo e Vasco. A segunda partida. Leandro escora de cabeça. 45 e 50. Zico na marcação. Toma mais uma bola. O Flamengo quer um contra-ataque. Fez a abertura na esquerda. Júlio César parte. Celso vai chegar. Leva vantagem Júlio César. O Flamengo tem a chance no terceiro. Ele abusou. Aí você vê como o Júlio César teve tudo para trocar no meio para alguém fazer o gol. Podia até garantir a classificação do Flamengo. O Vasco precisaria de três gols no domingo. Ele foi egoísta e perdeu. Foi um erro do Júlio César. Poderia tocar para qualquer lado. Dificilmente ele perderia o gol se chutasse. Mas continuo achando que a diferença de um gol é justa para o Flamengo. Mais de um já seria um castigo para um Vasco que jogou com muita raça. O seu meio campo foi bem. Mas o ataque sem extremas é que não funcionou. E o próprio Roberto também inteiramente fora de forma. 46 e 50. Vai terminar no Maracanã. Cobrança de Zico. Júnior encosta. Recebe. José Roberto Reit olha para o relógio. Zico domina. Outra vez com o Júnior. Fink e Hernani. Rola para Júlio César. Ficou sem espaço. Tenta o toque para Gilmar. Tira da área e Orlando. Roberto bate na bola. Domina Leandro para o Flamengo. O Flamengo quer o final do jogo. 47 e 15. A torcida também quer. O Vasco marca. O Flamengo toca. Aí Adilho. Tenta a finta. Sai. Bate de esquerda. Mazzaropi pega. Uma grande jogada de Adilho. Vasco vai tentar pela direita de novo. Moser sobe com tudo e tira. Replay do lance de Adilho. Ninguém marcou o Eloy. Vem por baixo o Júnior para fazer o corte. 47 e 45. Zé Roberto quer jogo. O Lopes aqui na beira do gramado. Pedindo todo mundo na área do Flamengo. 47 e 55. O Flamengo volta todo para a sua área. Cobrança de Marquinhos. Autoriza Zé Roberto Rádio. 48 ele quer jogo. Cobrança de Marquinhos. Bate na área. Vai subir todo mundo na bola. O toque foi de Moser absoluto por cima. Final de partida. Vibração da torcida do Flamengo. 2 para o Flamengo. 1 para o Vasco no Maracanã. Adilho e Júlio César para o Flamengo. Moser contra. Zico. As coisas agora ficam mais fáceis para o Flamengo, né? Fácil não. Não tem jogo fácil. É um handicap e é a mais. Mas não existe jogo fácil entre o Flamengo e o Vasco. Você viu aí. A gente podia tornar o jogo fácil. Se faz aquele terceiro gol. Tinha que fazer. O melhor colocado tinha que receber. Mas Júlio César quis fazer gol bonito. E nós acabamos ficando só no 2 a 1. Aí, portanto, Ricardo, um minuto, Mário Jorge. Eu acho que as pessoas que aplaudiram esse time, eles têm que respeitar. Eu acho que, como eu falei, nós podemos estar na pior fase. Mas tem que respeitar, porque o Flamengo é isso. A gente estava alto. Foi o Júnior. Aí, portanto, o Ricardo Menezes e o Mário Jorge Guimarães. Aqui no Maracanã, 2 para o Flamengo. 1 para o Vasco. Você sabe. No Recife, 0 a 0. Esporte e Atlético Mineiro. Em Goiânia, 0 a 0. Goiás e Flamengo. Nesses dois jogos, o momento de maior emoção foi o pênalti desperdiçado por João Paulo. Na partida Santos e Goiás. Vamos rever o pênalti e a grande oportunidade desperdiçada pelo Santos neste jogo lá em Goiânia.